Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como alisar o cabelo castigado ou crespo, usando somente a chapinha, tá bom? Então, é o seguinte gente, primeiro o cabelo tem que estar bem limpinho pra gente começar, então ele não pode estar sujo, né? E assim, sabe? Ele não pode estar brilhoso porque senão vai te atrapalhar, não pode estar com muito condicionador, nada desses finalizadores, tá? O creme de penteado, nada disso. O produto que eu uso, bom, eu uso um shampoo hidratante, eu não tenho shampoo aqui, mas eu tenho condicionador, é esse aqui, tá? Três cemência lá de capilar, tem o crespo química e o crespo original, eu uso os dois, e é muito bom, muito cheiroso, tá? Eu uso ele, então de shampoo eu uso ele, e depois com a máscara daquela própria monta, e depois com a máscara da 3C6 mesmo, sei lá gente, eu fiz uma hidratação, eu usei esse óleozinho aqui ó, de coco, eu uso só algumas gotinhas, gente, umas 15 gotinhas, se o seu cabelo tiver bem zoado, talvez use umas 30 gotinhas, mas não pode exagerar, você tem que olhar o tamanho do seu cabelo, meu cabelo é muito brumoso, gente, é muito cabelo, algumas pessoas me falaram no meu cabelo, eu tenho que encher 4 cabeças com fartura, então gente, é isso, e aí eu vou, faço a hidratação antes, depois eu vou enxaguar ele bem enxaguado, e eu não passo condicionado depois, mas você pode passar só uma loitinha de nada, tá? E, é o seguinte gente, eu, o cabelo, eu gosto sempre que o cabelo seja desgraçado, eu acho que não vale a pena você só passar o shampoo lá, e pronto, enxaguar, e vir passar a chapinha, porque eu acho que não vai ficar legal, sem falar, que com o tempo o seu cabelo vai quebrar, então isso é importante hidratar o cabelo antes, tá bom? Então, eu normalmente hidrato um dia antes, no meu caso, eu hidratei meu cabelo ontem, e hoje, que ele já tá bem sequinho, eu começo a aplicar, o cabelo molhado pra mim também não dá, tensa bem seco, então, às vezes você pode até secar com o secador, mas eu gosto de secar naturalmente, tá bom? Então é isso gente, acessam o vídeo, e espero que todo mundo goste, tchau! Então gente, vamos começar, com os dedões, a gente vai posicionar eles por cima da nossa orelha, assim, e vamos arrastar, até que um dedo se encontre com o outro, e aí a gente já vai ter a nossa primeira parte do cabelo dividido, tudo que sobrar, a gente prende pra cima, a gente prendeu pra cima, vai ter duas partes aqui, e aí o que você faz? Pra uma não te atrapalhar, eu costumo fazer uma, dá uma plantadinha, né, ó, colocar pra cima, e aí você pode prender com uma piranha, ou até com um grão mesmo. E aí é hora de começar desse lado aqui. Então gente, eu não gosto de pentear ele, então ele fica cheio de nó, assim, porque se você pentear ele seco, ele vai levantar muito, e vai acabar te atrapalhando, então o que você vai fazer? Vai passar os dedos, até que ele fique bem macio, quando ele estiver bem soltinho, aí você vai pegar, vai fazer assim, o número 3, e vai enfiar no cabelo. Repare que ele vai dividir o cabelo em várias vestes, e aí você pega a mais pequenininha aqui de baixo, e a outra parte você pode prender pra cima, com o que você tiver aí. E aí, a gente vai sempre começar nessa parte que tá atrás, pra não te atrapalhar. A gente vem com chapinha, e a gente posiciona bem lá na raiz, e aí você desce devagar. Essa parte aqui do cabelo da minha nuca, ele não é muito queixado, mas pra cima ele fica bem queixado e bem difícil. Então, eu só faço a chapinha normalmente, e desço. Pronto. Não tem nenhum segredo essa parte. Mas aí, claro, tem uma mecha grande, então você pode dividir ela normalmente se você quiser aí, e de novo, a chapinha, você vai descendo. Então, gente, essa parte não tem segredo, mas a raiz, às vezes, ela acaba questionando. Então, o que você faz? Você vai posicionar a chapinha, uns dois segundos, vai apertar, vai ficar segurando uns dois segundos, e só aí você vai descer. E aí, eu costumo virar minhas pontas pra dentro, que é o que eu gosto. É uma mecha maior, que eu posso dividir ela ao meio, guardo a parte que sobrou o cassino. Eu sempre gosto de colocar a fracinha, porque não vai me atrapalhar em nada. E aí, eu vou, com a chapinha, seguro, conto um, dois, e aí eu deixo de colocar a fracinha. E aí, você se separa ele numa mecha que você acha que tá boa. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a chapinha, vai posicionar naquela mecha, e vai, puxa, aperta, puxa, aperta. Sempre assim, coloca no cabelo, aperta e puxa, coloca, aperta e puxa. Sempre fazendo assim, e aí a raiz já vai para a mesa. E aí, você só se preocupa com a parte de sua cara. Que é, a raiz, às vezes, a gente nem tem que enxergar ela, então, a gente é um pouco difícil, né, de realizar. Então, você vai passando assim, e o joguinho me responda assim, para dentro. De novo, gente, o mesmo processo. Uma outra técnica. Coloca na raiz, coloca, aperta e puxa. Coloca, aperta e puxa. Vai fazendo isso umas três vezes. Tem pessoas que fazem bem rápido, assim, e realmente funciona, tá? Você não precisa ter medo do cabelo quebrar ali, cair ou queimar. Não vai acontecer, tá? E aí, a gente vê esse normalmente. Tá? Então, gente, continuando. É sempre bom você pegar o seu cabelo e passar a mão que é atrás, assim, porque, às vezes, a raiz fica muito fecheada. Então, o que você pode fazer? Tira a mente onde você viu, você está fecheado de novo. Posiciona a chapinha e vai lá e aperta aquela raiz, tá bom? Sempre fazendo, colocando a mão, sentindo para ver se ainda está fecheado. Ele fica uns três dedos maior do que ele é cacheado. Então, continuando, gente. Sempre pegando a mecha que você consegue, tá? Então, se você não é acostumado a fazer isso, o que você vai fazer? Pegar uma mecha bem pequenininha. Sempre pegando a raiz. Essa parte de trás da orelha aqui, ó, ela é sempre bem complicada. Então, você tem que tomar um cuidado especial nessa área, para você não estar analisando a sua orelha também. E do jeito que eu ia aplicar isso. Então, eu vou soltar essa parte aqui, ó, para vocês verem a diferença de um lado para o outro. Aqui o cabelo está bem curtinho, bem puxadinho. Agora que eu gereci essas duas partes, eu sempre gosto de fazer isso. Eu coloco todo o cabelo para trás, viro, e aí eu pego a chapinha e vou com o dedo separando mexinhas aqui. Essas mexinhas que às vezes ficam por cima, a gente não consegue alisar. E aí eu seguro essa mecha, coloco a chapinha de lado, assim, deitada. E aí eu seguro em alguns segundos e depois eu deixo. Passo isso sempre na raiz, porque sempre um lugar que acaba voltando mais fácil, fica a peça tirada. Então, eu gosto sempre de fazer isso. Eu pego uma mexinha, coloco ela assim, assim, leito a chapinha, espero alguns segundos e puxo. Sempre com isso para ver isso, para certificar de que vai ficar tudo isso. Essa parte aqui, ó, também, o meu cabelo é bem teimoso, então, sempre é bom você botar lá e dar uma passada. Então, é isso. Essas duas partes estão lisas. Estão assim, gente. E aí, gente, então, aí vai começando a ficar naquela parte do cabelo que você, às vezes, nem está conseguindo ver. Então, o que você faz? Você para ele, pega essa mecha que você pegou, você vai separar novamente em duas. A parte que estiver mais longe de você, no caso, é essa. A parte de trás você solta e a parte que está mais perto você prende ela. Então, nessa parte aqui, que está bem longe da gente, o que você vai fazer? Vai passando os dedos mesmo. E aí, você faz aquele momento, aquele dedinho de três de novo, ou até quatro ou mais saindo. Isso ajuda a gente a dividir mechas. Então, você pega uma mexinha, uma mexinha de baixo. E aí, você pode colocar esse cabelo que você não vai pegar agora para cima, tá? Mas, fica um pouco difícil de estar no cabelo, porque já tem um braço. Ó, aí essa mexinha, como ela está aqui atrás, eu vou virar, pego a chapinha, estico a minha mexinha para cima, assim. Deito a chapinha e venho cá na raiz desse cabelo, seguro, aperto, puxo, coloco de novo, aperto e puxo. Vou fazendo isso até eu ver que a minha raiz está bem lisa. Quando ela estiver bem lisa, você pode virar e terminar a parte da frente sem problema nenhum. E aí, você vai deslizando, para ir acabando de analisar tudo direitinho. É sempre que eu preciso ter calma também, a gente não queira descer assim de uma vez só. O cabelo, às vezes, tem um lugar que ele é muito queimoso de pegar. Então, você vai descendo com calma, devagar assim. Eu sempre gosto de pegar no cabelo e ir abrindo, assim. Não, eu não sei porquê, mas eu acho que a chapinha vai e analisa mais fácil. No ano, aquela mexe é complicadíssima. Essa mexe é complicadíssima. O que é o caso também, né? Eu estico ela. Deito um pouco na minha cabeça e vou com a chapinha aqui nisso. E aí, eu aperto lá logo. Gente, a cabelo, toda aquela mexona que estava lá atrás. E agora, a mexe na frente, que é bem mais fácil. Eu não vou, ó, só começar aqui de trás, ó. Aqui atrás, eu vou tirando mechas e vou prendendo o resto para cima. E vou prendendo o resto aqui para cima. E vou alisando esse próximo, tá? Às vezes, ela fica grande, ó. E aí, eu divido em mais dois, tá? Mas, eu já estou acostumada a fazer, então, às vezes, é uma mexona, não é mesmo? É mais difícil, porque você precisa ficar passando mais e mais vezes. Mas, sei lá, eu não acostumei, mas você vai dividindo, assim, ó. E passando de uma vez, assim, somente a minha tatela. Porque o bicho não é complicado mesmo. Não pense que vai ser fácil, porque não vai. Olha, vai lá na raiva do cabelo. Prende bem lá. E, pai, ó. Coloca, aperta. E vai descendo. Vai prender mais, várias vezes. Até você ver que o cabelo está realmente nisso. Então, gente, quando você vai nessa parte aqui, às vezes, a chapinha pode, meio que, ela fica cansada, gente. Então, o que se faz? Você vai deixar ela descansar um minutinho, aí você pega e retorna com ela. Você vai reparar que ela vai estar bem mais potente, tá? Para poder estar alisando o seu cabelo. Então, é isso. Quando você sentir que a chapinha não está alisando, você dá uma paradinha e continua depois. E alisando. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. A parte da frente é a mais fácil porque você vai ter total controle dela. Você vai estar vendo ela muito bem e a sua mão vai conseguir se mover de todos os lados. Então, eu nem preciso falar muito. É só usar o truquezinho. Estica ela com a truque. Aperta os truques. Até você ver que a sua raiz está bem lisinha. E aí eu já finalizei deste lado. E agora eu vou desse lado aqui que é bem rapidinho também. Você pode pegar seu cabelo e fazer um rabo de cavalo de lado. Assim, sem apertar. Não pode apertar muito o cabelo. Senão ele vai marcar. Isso só para ficar mais fácil para você passar aqui. E aí você vai dividindo o seu cabelo. E aí você pega qualquer prendedor aí. Coloca assim para segurar. O prendedor não pode estar úmido aí, gente. E aí você vai fazendo este lado também. Se a chapinha ficar fraca, espera. Deixa ela ali de lado um minutinho. Depois você volta usar. Você vai ver que ela vai estar bem mais quente. E vai alisar bem mais fácil, né gente. Não esquece das dicas. Apenas. Dizendo esse lado. Apenas. Dizendo esse lado. Apenas. E tá. Apenas. Entra. Entra. Ó. É. Ó. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.